Olá, o Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada Tereza Brito do PV quer debater o pagamento do piso salarial dos professores em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Greves justas, porque esses professores, eles precisam ser valorizados, eles precisam ser respeitados, os seus direitos constitucionais. O piso nacional foi uma lei federal para proteger o magistério e o governador Alberto Dias tem que fazer esse reajuste, sem anexar, por exemplo, a regência, que é 600 reais que eles recebem, que ele buscou incorporar, tem que receber a categoria, tem que dialogar com ela, para poder chegar a um consenso, não empurrar de cima para baixo, sem nenhuma discussão, e os professores entrando em greve, por uma justa razão. É ruim para a educação, o que está acontecendo no estado do Piauí. E vamos trazer o debate para essa casa, fazendo audiência pública. O deputado Ziza Carvalho, do PT, apresentou um projeto de lei que aumenta o prazo para que o consumidor quite a fatura da conta de energia sem ter o fornecimento do serviço cortado. Disciplina uma série de proibições de corte de fornecimento e dá um prazo maior para o consumidor, por exemplo, quitar uma fatura que esteja atrasada. Hoje nós sabemos que a Equatorial vem cortando o fornecimento de energia com pouco mais de 3, 5 dias de atraso, que vem causando um transtorno imenso ao consumidor. Fora as taxas que são cobradas abusivamente para toda religação ou outras formas que a Equatorial, às vezes injustamente, faz o corte. E a atuação da Equatorial Energia no Piauí será tema de uma audiência pública proposta pelo deputado Cícero Magalhães, do PT. No Piauí é um consenso a insatisfação do nosso povo e da nossa gente com a Equatorial. Eles não respeitam ninguém, não respeitam situação nenhuma. Aqui só para dar um exemplo. A comunidade Lagoa da Mata, Cacima Velha, eles lá, hoje o pessoal recebe água através de cada um com seu hidrômetro da Agespisa. Há uma situação lá da Agespisa com a Equatorial, ela simplesmente chegou lá, arrancou o registro, levou e deixou uma comunidade de dezenas de famílias há quase 8 dias sem água. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Inclusive, nós estamos reivindicando essa audiência pública para, dentre outras coisas, dizer a Equatorial que ela pode até ter sido privatizada, mas ela presta serviço ao nosso povo. Ela não pode tratar o nosso povo com tanta indiferença, com tanto desrespeito. O deputado Henrique Pires, do MDB, anunciou a visita do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, ao município de Parnaíba, nesta sexta-feira, dia 14. Ele vai visitar os pontos turísticos, como a Tabeira Rio, a Avenida São Sebastião, que foi construída, ampliada com recursos que eu até coloquei quando era secretário de estruturação do turismo. A Pedra do Sal, a Lagoa, todos aqueles pontos que são turísticos, mas não só isso. Ele traz consigo o presidente da Embratur, traz consigo também o responsável pela pesca no Brasil hoje. Ele vem a convite do Monsanta e fará uma agenda específica para Parnaíba e região. Próxima sexta-feira, às 9 horas, a agenda começa e estaremos lá, com a remenso de Deus. O Assembleia de Focos está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, no canal 16.1, Sky HD, pelo canal 316.1, na Vivo, pelo canal 9, NET, pelo canal 7 e na Oi TV, pelo canal 215, além da nossa rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.